Sejam muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa manhã de atividades, nesse último dia, na 29ª jornada do Espaço Moebius, que segue trabalhando o tema da transferência e também comemorando seus 30 anos de transmissão da psicanálise. Teremos, então, nessa manhã, duas mesas de trabalho. Lembramos que os apresentadores terão 20 minutos para fazer a sua comunicação e, ao final das duas mesas, teremos mais 20 minutos para os debates. Lembrando a vocês que essas perguntas deverão ser encaminhadas pelo chat. Os microfones vão permanecer todo o tempo desligados e essas perguntas serão enviadas unicamente pelo chat, após as duas apresentações, quando abrirmos para o debate. Lembramos também que as falas serão traduzidas em francês e vocês bastam apoiar no botão interpretação embaixo do Zoom e vocês terão acesso a essa interpretação. Nossa primeira mesa hoje vai tratar de um tema que não foi abordado ainda nessa jornada, que é a transferência no atendimento aos bebês, às crianças e seus familiares, um tema bastante instigante. E teremos como palestrantes hoje Cláudia Mascarenhas e Marie-Christine Lasnik. Então, Marie-Christine é psicanalista, radicada na França desde a década de 70, trabalhou no Centre Alfred Binet, no atendimento aos bebês e seus pais por cerca de 40 anos, e onde ela ainda mantém atividades de formação. Ela tem um vasto e conhecido trabalho no campo da pesquisa relacionada aos bebês e a detecção precoce do autismo. E Marie-Christine é também membro da Associação Lacaniana Internacional. Cláudia Mascarenhas é psicanalista, nossa colega e membro do Espaço Moebius, é diretora do Instituto Viva Infância. Como sabemos, é uma instituição reconhecida pela sua excelência no atendimento às crianças e seus familiares aqui em Salvador. Então, eu vou passar inicialmente a palavra à Marie-Christine, que vai nos falar sobre o tema a transferência da mãe na clínica com bebês. Então, eu peço que você abra seu microfone, Marie-Christine, para iniciar a sua fala. Então, bom dia. Eu vou tentar passar diretamente o PowerPoint. O Samad Médici, s'il te plaît. Como eu posso tornar? D'accord. Então, pronto. Aqui, Alain. Sem vezes sobre o teatro, repõe teu trabalho, nos lembra Boalot. Num célebre adagio que nos permite comparar o trabalho do escritor ao do teceler. E Freud o retoma para pensar o trabalho do analista. Em toda tecelagem, temos dois elementos. Os fios que correm, que vão fabricar o desenho, e a trama. Na análise também se trata dessa tecelagem. Há 12 anos atrás, escrevi um artigo sobre a maneira como Lacan manejava a transferência, a partir de minha experiência como analisanda. Da prática de Lacan, falou-se sobretudo de uma das dimensões. A dos fios das cadeias significantes, do modo como convinha pontuá-las, escandi-las, cortá-las, de seus motivos, que possibilitavam ler o desenho do desejo. Mas da trama, que sustenta a possibilidade desse trabalho, não me parece que se tenha tratado muito. Essa trama tem a ver com a transferência, e segundo ele, com o amor de transferência. Conheci Lacan em 72, fiquei oito anos com ele. Não vou falar dos dois últimos, fomos de sua doença. É de sua prática durante os seis primeiros que vou tratar. Prática que me inspirou como analista, mas que eu ousei aproveitar, sobretudo no trabalho com bebês que recusam qualquer relação com o outro. Bebês ditos de risco de autismo, e com suas mães profundamente machucadas pela ausência de contato com o filho. e com suas mães profundamente machucadas pela ausência de contato com o filho. E com suas mães profundamente machucadas pela ausência de contato com o filho. e com suas mães profundamente machucadas pela ausência de contato com o filho. e com suas mães profundamente machucadas pela ausência de contato com o filho. Apeu-te de pipa, mamãe? Apeu-te de pipa? Hein? Apeu-te de pipa? Hein? Apeu-te de pipa, menti? Apeu-te de pipa, menti? Hein? Apeu-te de pipa, menti? Ouais. Je sais pas, voilà. Comme ça, on ne regarde jamais. Est-ce que tu veux bien que maman me parle un peu de Djeda, tu me permets? Tu m'autorites? S'il te plaît? J'écoute maman. Je te regarde et j'écoute maman. Ah, d'accord. En fait, moi, je me suis attentée, j'étais élevée chez ma grand-mère. C'est ça. Parle votre Djeda à vous. Voilà, voilà. A moi, voilà. C'est ça. e como a mãe havia um ano, 18 anos 18 anos, eu parto com a mãe, ela morava com meu pai ela havia mais 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 mais? não, eles mudaram de metade, eles mandaram um apartamento de funções então ele havia mais 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 ele havia mais mais ele não pode ir a 60 km a mais ele havia mais mais cada dia, ele voltou ao dia, ele estava tentando de desménagear com a mãe, eles me deram mas você sabe porquê? você tem uma ideia de porquê seu filho se guardou o pão? porque nós não falamos com ela, é certo? porque ela sentiu sua tristeza eu sei a próxima do desespero, eu conheço a história sim, sim, é verdade você viu essa filha? você percebeu como ela é filha? não me dei conta na hora que punha o braço nos ombros dessa mãe fiquei até incomodada quando vi o filme mas devia estar certa, era a minha maneira de ajudar essa mãe a se ligar com o bebê que ela havia sido no início de minha análise, eu escutava bem pouco o meu próprio sofrimento era a minha maneira de lidar com o exílio e Lacan não era verboso, mas ator perto da porta, de pé pondo a mão no meu ombro, encenava minha pequena, mas assim indicando meu mantô fino demais você vai se resfriar a encenação tinha a ver com o tom da voz que evocava o perigo do meu adoecimento embora eu estivesse a léguas de poder pensar algum tipo de sofrimento a voz de Lacan apiedada me dava algum acesso a ele para poder fazer dos bebês de risco um sujeito desejante o amor de transferência com suas mães é primordial esses bebês pelo seu fechamento e ausência de interesse pelo que interessa o outro assim fala a Miklin, que é um grande neurocientista e claro, pela ausência de desejo pelo desejo do outro como diria Lacan põe em risco seu próprio neurodesenvolvimento para eles não basta uma hora por semana de contato com um analista para impedir que seu cérebro tome um rumo outro que o dos bebês típicos a mãe torna-se então a coterapeuta central do processo de subjetivação do bebê porque a partir do momento em que uma abertura libidinal for possível com o bebê ela pode todos os dias reavivar com ele jogos de circuitos pulsionais que vão lhe permitir construir seu aparelho psíquico desejante mas como encontrar uma metáfora que nos fale do risco que esse bebê corre e do processo pelo qual poderíamos fazê-lo acender chegar a um estatuto de sujeito Lacan no seminário a transferência lembra que se a psicanálise exige por um lado um alto grau de sublimação libidinal mostra-nos por outro lado que nos isolamos com o outro para ensinar o que lhe falta devido a natureza da transferência ele vai aprender esse outro o que lhe falta amando ele acrescenta não estou ali para o seu bem mas para que ele ame isto quer dizer que devo ensiná-lo a amar? na minha experiência analítica aprendi que sim Lacan fará uso do banquete de Platão para esclarecer a relação entre o amor e a transferência o amor grego ele nos diz nos permite isolar na relação do amor os dois parceiros do neutro esse par que são respectivamente o amante e o amado Erastes e Eromenos Lacan explica que o caráter que o que caracteriza aquele que ama o Erastes que é o sujeito do desejo é essencialmente que algo lhe falta e o amado Eromenos é o único que tem alguma coisa no lugar de Eromenos o objeto amado deve adivinhar o sujeito da falta para figurar essa passagem que ele diz ser miraculosa em que o analista como aquele que ama como aquele que ama vai permitir a um objeto amado opa que ele traz o texto que eu quero o texto opa que vai permitir a um objeto amado aqui não, não estou achando vou direto vai permitir o objeto amado de poder passar seu amante ou seja aquele que tem uma falha ele diz que ele vai comparar isso a mão que avança para pegar o fruto quando está maduro para atrair a rosa que se abriu para atiçar a hacha que se inflama de repente e essa mão que se estende em direção ao fruto a rosa a hacha e que de repente flameja tem o direito de dizer-lhes que o seu jeito de pegar de atrair de atiçar é estretamente solidário da maturação do fruto da beleza da flor do flamejar da hacha então como que isso vai se dar dentro do processo analítico com o bebê qu'il é très expressivo avec ses mã qu'il a de beaux gestes il m'a dit vous avez remarqué parfois on remarque pas c'est en revoyant le film d'accord parce que la maman du coup je la voyais faire comme ça l'aurai par contre voilà avec ses mains elle fait trop de gestes toute la journée comme ça qu'il é très expressivo avec ses mains qu'il a de beaux gestes e ela tem razão até aqui a frasezinha que eu queria ela tem toda a razão maman va moutir le coup moi je suis sûre que c'est des petits se beber de fato mexe o braço como ela disse les mixtes et voilà maman mes petits croissants c'est bon c'est bon c'est trop bon ah ben oui y'a du sucre là-dedans y'a du miel là-dedans ah oui ça doit être des petits cadeaux voilà t'égoutes encore ? yum yum c'est bon c'est bon Para que a mãe possa ter esse jeito de pegar, de atrair, de atiçar a flor, a chama, o fruto, o analista, através do amor de transferência, vai permitir à mãe desse bebê quebrado, desse bebê que nunca olha, que tem gestos estereotipados do braço, ela tem razão, eles existem, vai permitir a ela curtir seu nenê. O papel do analista é passar do saber sobre a patologia, esses movimentos eram realmente alarmantes, ao gozo do nenê delicioso. Foi o que vimos acontecer entre Sônia e sua mãe. Mas primeiro o bebê precisa ouvir nossa surpresa e nosso prazer, diante do que ele, sem saber, oferece. No caso, os deliciosos pezinhos de mel, diante dos quais a mãe e a analista se extasiam. O que vocês são maiszelos? Ela descobriu que ela pode ser o objeto amado. Errou menós. Lacan fazia o mesmo com alguns dos nossos dizeres. Não só os meus, mas os meus também. Ficava embasbacado e depois dava uma gargalhada de prazer como se eu tivesse acabado de dizer algo que o alegrasse. Isso tem a ver com o que ele desenvolveu sobre o Xiste no Seminário das Formações do Inconsciente. Trata-se de uma experiência marcante, de descobrir que se é fonte de um prazer que alega o outro. A moça aqui está descobrindo que ela é fonte de um pezinho que nos põe em gozo. Esse aspecto da prática de Lacan me ensinou muito sobre a eficácia de algumas das intervenções que eu fazia com autistas ou bebê. Então, a clínica do recém-nascido me ensinou que quando o bebê percebe que é fonte, causa do gozo do outro, isso provoca uma inversão de lugares. De objeto amado, ele vai poder se tornar aquele que ama. Eu vou tentar mostrar isso a vocês. O bebê amará aquele para quem ele é fonte de gozo, mas ainda é preciso que esse outro se apresente como faltante. O mesmo se deu na minha análise com Lacan na transferência, leiam o artigo, se quiserem. Então, aqui, eles foram para Tunísia, passar dois meses e meio, e quando eles voltam, a mãe, o trabalho que ela fez, fez com que a menina perdeu esse gesto dos estereotipados. Olha aí, que lindo. Então, eu vou dizer para a mãe, quanto eu admiro. Sim, sim, sim. E, em plus, ela se me amare com a boa família. Sim. Courageusement, sim, sim. Sim, sim, sim. Mas o papá comprenait ao menos? Um pouco. Não completamente? Sim, não completamente. É preciso que eu o revoie um samedi. Sim, sim, sim. Eu o revoie um samedi para que ele comprena melhor que eu lhe disse toda a admiração. Então, a mãe conta que ela me tinha no coração dela e eu digo para ela que eu sou a pivete dela. Eu devo contar que eu não percebi que eu dizia isso. Mas foi muito importante essa declaração de amor incondicional por ela. Permitiu à mãe, mais tarde, de suportar que eu a separasse da filha quando foi necessário. Eu não sou realmente sua pivete. Não deixa de haver encenação de minha parte. Também nunca me enganei sobre o fato de que Lacan representava a encenação como o ator grego, com uma máscara. Desde o seminário A Transferência, ele fala de encenação. Mas é só no seminário O PIR que ele vai desenvolver sua proposição sobre o papel da máscara no teatro grego. Mas voltemos para a segunda parte do mito. Não basta a flor desabrochar, o fruto madurar ou a acha flamejar. Ainda são objetos. O caráter miraculoso está no que segue, diz Lacan, prosseguindo comigo. Quando, nesse movimento de pegar, de atrair, de atiçar, a mãe foi... A mãe, olha que bonito. A mão foi longe o bastante em direção ao objeto. Se do fruto, da flor, da acha, sai uma mão que se estende ao encontro da mão que é de você. E, nesse momento, é a sua mão que se detém fixa na plenitude fechada do fruto, aberta da flor, na explosão de uma mão em chamas. Então, o que aí se produz é o amor. Como Lacan menajou comigo, está no artigo. Mas como manejar as coisas com esse bebê para ele passar de rasteza a homenós, eu achei uma graça. Olhem, ela, de fato, olha a mão dela que se estende, ela dá comidinha para mim. Agora, não é só eu que curti o pezinho, ela me nutre. olhem que linda a mão dela que se estende. Só que eu preciso que ela faça isso com a mãe. E com a mãe é muito mais difícil. Então, eu vou fabricar um cuscuz incrível durante dez minutos, cuscuz que eu fabrico a minha loucinha de plástico e no fim de dez minutos que eu cozinhei com muito amor e carinho, botando vapaça para ficar açucaradinho, estamos as duas de água na boca, eu dou uma colherinha do meu cuscuz imaginário e a mãe faz hum, eu sei que com essa prosódia do maternês, manês, a menina vai olhar e ela olha a mãe. Mas o que é lindo é o que segue. Olha, agora é a mão dela que se estende e que vai ofertar à mãe como comer. é o que é? O que é isso com ela? O que é isso? O que é isso? Quatro chauvages Du chauvages, sim T'es grande, é isso? T'es grande Tu te veis grande da classe? Ela me guarda E depois ela me guarda Pronto, eu convido vocês para o nosso congresso sobre o corpo sensório motor do bebê de risco de autismo que vai ser inteiramente produzido em 9 e 10 de janeiro o dia todo Eu não sei como é que eu paro isso aqui Eu espero que eu não ultrapassei o tempo Obrigado Marie-Christine Você foi precisa no tempo e com uma exposição muito interessante muito instigante e ilustrativa também Eu acho que isso vai suscitar e as pessoas possam questionar e trazer algo para o debate Então, ao tempo que lhe agradeço Eu passo a palavra então a Cláudia Mascarenhas hoje o título do trabalho é o Corpo do Analista na Clínica com Crianças Bom dia Eu estou muito contente de estar aqui e depois dessa brilhante exposição de Marie-Christine eu vou falar de um recorte muito específico no trabalho com a criança nesse trabalho que a gente foi convocado a fazer durante a quarentena que foi o atendimento de algumas crianças aquelas que aceitaram de modo online Essa clínica com a criança que foi muito inusitada surge nesse contexto de temor e de insegurança onde temas ligados à morte e à doença invadiram os nossos consultórios mais do que o comumente o que acontece Sem muitas possibilidades de escolhas pais e crianças essas que aceitaram e analistas puseram-se nessa tarefa São táticas possíveis que mostram o quanto o analista se sente mais livre em sua tática do que em sua estratégia como diz Lacan mas que precisa estar com sua falta a ser mais do que com seu ser Mais difícil ainda nessa condição inusitada de quarentena sobre o risco muitas vezes de titubear ou de perder a direção do trabalho foi o que eu percebi De modo muito contundente pacientes e analistas se encontram ali diante de um contexto comum Então será que essa vivência por parte de analistas e pacientes de um contexto e de vivências sem se trocar palavras a esse respeito pode provocar efeitos na transferência na direção dessa análise Do lado do paciente nas sessões online experimentamos uma maior provocação para se colocar na relação à linha num apelo a essa vivência do comum de um compartilhar quase tácito convocando desde a residência o analista a responder de um lugar de intimidade Do outro lado o analista fazendo parte do quadro atravessa a ideia de um consultório inteiro transformado em online de uma só vez que longe de não provocar efeitos tem marcas de cansaço generalizante né essas marcas na sua própria transferência ou na sua contra transferência Lacan se pergunta no texto sobre a direção do tratamento quem é o analista é aquele que interpreta se aproveitando da transferência aquele que analisa como resistência aquele que impõe sua noção de realidade há nessas três perguntas um espaço suficiente para tentar seguir o que pode um analista na condução com o paciente cada qual em sua realidade efeitos de um contexto socialmente compartilhado no sentido de um trabalho maior de sustentação de posições assimétricas e no mesmo texto na direção da cura na direção da cura ele formula a ideia de três preços para o analista pagar com as suas palavras se na transmutação que elas se submetem na operação analítica as eleva a um efeito interpretativo com sua pessoa em qualquer caso que seja ele empresta como suporte aos fenômenos singulares que a análise descobre na transferência e paga com o que há de essencial do seu julgamento mais íntimo para se colocar numa ação que vai no coração mesmo do ser no caso do atendimento à criança penso há um preço a mais a pagar pelo analista o pagamento com ações sustentadas pelo seu corpo uma transliteração diria Luchy ato analítico ou mesmo a inação teorizada por Sérgio Lebovici analista da IPA mas reconhecendo o uso que em alguns momentos o corpo do analista precisa se dar emprestando-o como veículo de movimentações ações motricidade em um espaço gravitacional dado que sofre também uma transmutação que o coloca mais como um ator mesmo retirando o seu ser escolhendo que palavras apagar usando sua pessoa apenas como suporte de trocas o corpo do analista fica a serviço de empréstimos de intervenções na direção da criança que eleva esse corpo a uma outra categoria em que movimentações e usos são esvaziadas dessa espécie de propriedade do corpo do analista mas que serve de suporte na direção do trabalho em momentos pontuais de invasão de pedaços do real com simbólicos imaginários mais atrofiados como diria minha colega Liane Tresse um transbordamento de angústia no seminário 9 lemos que a clínica com a criança levou as últimas consequências a ideia de que o encontro entre o analista e o paciente é uma confrontação de corpos entre corpos a um corpo do analista e o corpo daquele que o encontra no espaço físico compartilhado portanto a condição contundente da materialidade do corpo do analista no atendimento online é um paradoxo mas um paradoxo para nós analistas mais um a confrontação entre corpos criança e analista no atendimento online seria a forma mais radical de deixar a materialidade do corpo fora como pode um analista sustentar momentos de manejo da angústia da criança na criança muitas vezes de risco para ela se não entra com seu corpo será que a materialidade do corpo simbólico do analista e seu empréstimo imaginário daria conta desses momentos será que o corpo fora da cena pode levar um analista fora da transferência em algumas situações muito específicas que convocam a materialidade desse corpo pós relacionou a teleanálise ao acting out citando a máxima de Lacan que se a transferência fica fora ao acting out ele fala o manejo da transferência e isso implica o corpo do analista numa referência que se liga às três dimensões do corpo e eu vou pular essa parte porque você já tem uma ideia sobre os três corpos real, simbólico e imaginário se a linguagem afeta o corpo de que modo então para esses momentos pontuais do manejo da angústia na sessão com a criança em que o afeto se desloca e pode provocar manifestações como turbações ou próprio acting out qual a especificidade do analista ao manejar com esses efeitos online de que corpo então se trata na clínica com a criança pode acontecer numa sessão já que a fala descarrega o afeto com efeito de ruptura da homeostase em algum momento esse afeto pode ser de turbação queda na potência do sujeito um apelo a desordem e com essas crianças que já sustentam seu corpo numa movimentação no quadro da análise sobre efeitos dos significantes o corpo pode sofrer uma movimentação corpórea que o coloque em risco simplesmente porque ao se pendurar em um móvel este pode tombar e cair em cima da criança numa sessão presencial a confrontação de corpos vai acontecer no momento que o analista num tempo da pressa verificar que a palavra a materialidade do corpo simbólico não vai dar conta da erupção da angústia e ele no movimento apressado segue em direção por exemplo de segurar o móvel da sala antes que essa criança tome subitamente numa sessão online o risco dos efeitos seja do que está sendo dito seja das incidências de condições externas a essa sessão do entorno da casa podem provocar o analista a agir com seu corpo ele não vai poder entrar com seu corpo para além do simbólico ou do empréstimo imaginário necessário no momento por exemplo de turbação em que é preciso encarnar um gesto o paradoxo é que sem a confrontação dos corpos em que pese possa ser sustentada pela palavra olhar e voz teríamos ao mesmo tempo a psicanagem a sua forma mais radical sem recuar como analistas mas advertido de um risco calculado foi preciso seguir essa incidência de um contexto compartilhado socialmente mas esse recorte muito específico me traz questões claro que nessa condição compulsória é necessário uma aposta nas intervenções no jogo entre palavras e imagem e que podem em algumas situações se portarem como um acontecimento inaugural a partir dessas ações arriscadas entre aspas que as crianças podem fazer diante da câmara e a depender da possibilidade de intervenção promove-se uma mudança na posição do sujeito é o caso de uma criança que começa a correr desesperadamente pela casa carregando o celular eu estou participando dessa cena correndo com ela porém dentro de um celular e vejo por estar correndo com ela o risco sobre esse ângulo nunca antes visto que apenas nesse momento do atendimento online pode ser possível eu grito ei estou aqui e finalmente ela para coloca pela primeira vez a câmera na frente e eu transcrevo de movimento para palavras quer dizer escrevo e leio o que se passa e ele começa a falar o que precisava ser dito para não precisar ser mostrado desse modo um outro que não conseguindo falar de certos acontecimentos difíceis do momento coloca a analista que está na câmara do seu celular dentro do armário e fecha este celular com a câmara onde estava a analista fica tudo escuro para a analista e é então eu falo nossa que medo está tudo escuro aqui e daí ocorre um deslizamento onde se pode trabalhar essas questões de outro lugar mas há um importante índice para tratarmos de um aspecto delicado o risco de atuações que não são tão incomuns na clínica com a criança no necessário manejo da angústia a câmera vai para onde a criança leva e faz um enquadre a partir disso eu escolhi aqui para vocês esse aspecto muito específico vou ficar devendo outros com certeza mas por fim eu termino dizendo que é preciso continuar com a árdua tarefa de desimaginarizar a relação analítica mas quero encerrar com o princípio freudiano citado por Lacan na direção da cura primo vivere é preciso evitar a ruptura mas sem precisar cair no furor sanande obrigado Obrigado Cláudia pela sua apresentação sempre instigante e convido a todos que tenham perguntas ou que queiram fazer comentários que possam fazer esse encaminhamento pelo chat eu tenho aqui já muitos agradecimentos aos trabalhos e parabenizam tanto Marie-Christine como Cláudia pelas apresentações e já tem uma pergunta aqui encaminhada para Marie-Christine que é da Mônica Portugal e ela agradece a apresentação e pede se possível protejar o recorte que você trouxe do seminário a transferência com o dom que Lacan traz acerca da capacidade de amar que adquire o bebê conforme desenvolvimento no seminário sobre a relação de objetos então se você puder comentar algo Marie-Christine tem que ligar o seu microfone então o Lacan vai evoluindo porque acho que a ideia de dom é retomada de maneira mais poética no seminário da transferência com a metáfora da mão que sai da fruta do o que é interessante é que é um objeto isso que me pareceu importante no dom você tem impressão que são dois sujeitos em jogo o bebê com risco de autismo ele como sujeito é bem limitado não é? então que possa sair dele a possibilidade como sairia de uma hacha de uma flor de um fruto essa mão vocês viram? ela sai mesmo não é? então eu achei que isso era melhor que a ideia de dom mas a gente tem que pensar que no seminário 11 ele retoma em função do trabalho que ele faz sobre o artigo do Freud isso vai virar o ir enganchar o gozo do outro no terceiro tempo do circuito funcional não é? o se fazer objeto para um outro sujeito e o Lacan de dizer no seminário 11 antes disso não há propriamente um sujeito da pulsão a pulsão é a céfala ela só passa a existir quando o outro foi enganchar o gozo do outro por exemplo no caso se fazendo objeto delicioso para me dar de comer como ela já é grandinha não é mais o dedinho e a mãozinha ela dá com a colherinha e ela não faz só comigo ela depois fez com a creche faz com a mãe então ela se faz objeto de um dom de comidinha deliciosa mas eu achei que a ideia da flor é mais interessante ou da acha porque não tem sujeito não é? é esse milagre que ele diz que vai aparecer um sujeito onde lá havia só um objeto obrigado Marie-Christine aguardo então as perguntas Cláudia em determinado momento no espaço MEPB você fez um comentário de que a possibilidade da psicanálise com crianças foi muito questionada anteriormente e agora com o atendimento online você falava desse desafio que é justamente sustentar uma prática no sentido mais radical da psicanálise e intenção justamente onde o corpo está fora queria que você comentasse isso porque lembro que você empatizou isso como se fosse mais uma convocação que o analista que trabalha com crianças é convocado a fazer para dizer olha isso pode em alguma medida funcionar queria que você pudesse comentar um pouco o comentário do seu comentário eu comentava que quando a psicanálise com criança estava decididamente podendo parar de se justificar o tempo inteiro que se tratava do campo da psicanálise a realmente ter sempre que começar a falar justificando as suas razões senão ela ficaria desarrasoada quando a gente já estava digamos realmente apropriado pelo campo vem essa nova dimensão essa nova circuito acima para fazer a gente refazer e rever essas noções essas razões da clínica com criança num novo patamar eu queria acrescentar uma coisa para essa história da Cláudia de atendimento online que claro nós fizemos com um bebezinho autista também mas uma das menininhas que saiu agora que está no dom comigo ela colhia florzinhas de manhã na pradaria e queria enfiar dentro do computador porque ela queria me dar ela tem dois anos e meio queria me dar as florzinhas não tinha jeito de me dar as florzinhas aí tivemos a ideia a mãe fotografou me mandou no whatsapp e eu mostrava para ela a florzinha e isso foi muito importante para ela ver que eu recebia a florzinha dela eu tinha a florzinha comigo então havia alguma coisa assim que encarnava do dom e que eu recebia porque eu tinha eu mostrava para ela eu acho que eu vou até poder mostrar para vocês daqui a pouco a florzinha dela outra coisa também que me parece que ficou mais contundente nessa questão do atendimento online é que a cronologia a idade da criança tomou também uma dimensão maior aí Cristine está mostrando perdi as florzinhas dela faz muita diferença quando é um bebê que está no colo que precisa de um apoio faz diferença de uma criança que corre pela casa faz diferença uma criança maior que está que ela liga o celular que ela se conecta que ela fecha numa sala ou no quarto né e busca até essa privacidade faz muita diferença isso posso compartilhar as flores que eu recebi da Bretanha mas sim fale Cristine não o atendimento com os pais ajuda muito porque os pais ajudavam a enquadrar eu não fiz tratamento de criança sozinha porque eu não atendo hoje mais em dia não tenho tempo para atender criança atendo só bebês mesmo quando eles cresceram e de fato o bebê é fácil porque você segura ele e a câmera ajuda e as criancinhas maiores estavam com a mãe que davam um quadro e às vezes seguia de fato fazia porque eles querem mostrar como é que jogam futebol na rua eu tenho que ir atrás tem uma pergunta aqui Cristine o que é que você pensa sobre essa encenação de Lacan na análise e o atendimento online que é uma pergunta da Sheila eu acho que o teatro do Lacan teria passado bem porque como ele fazia um teatro não 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 mas ele encostava o corpo era muito presente ele tocava ele encostava ele mexia no corpo então isso teria sido mais difícil mas o teatro de voz dele isso passaria com certeza no online né obrigado Cristine tem uma pergunta para a Cláudia outra pergunta da Mônica Portugal ela gostaria de ouvir seu comentário Cláudia sobre o excesso de virtualidade que as crianças já passam no seu cotidiano somado agora esses atendimentos online bom como responder isso sem cair necessariamente no lugar comum ou no lugar da ordem da moral né moralista né ou apenas educacional né eu não realmente não não sei que 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 caminho tomaria por aí né até já participei de congresso sobre isso já escrevi sobre isso mas é tô tão concentrada aqui agora né pra falar da questão do atendimento talvez ela esteja querendo perguntar perguntar no caso das crianças tendo aula online brincando online e ainda fazer né um atendimento online como é que fica isso o que eu posso dizer é que todas as crianças que eu segui durante esse período online elas foram as crianças que elas aceitaram e elas quiseram e até o momento onde elas quiseram também então eu acho que isso faz uma diferença a decisão foi delas e até o momento onde elas quiseram e da forma que elas quiseram também eu deixei bastante aberto isso eu tenho uma criança que faz por mensagem de voz por whatsapp e ela ela escolheu assim conversamos sobre os várias formas que poderia ser depois eu perguntei pra ela mas essas conversas vão ficar no seu whatsapp né ela disse não tem problema nenhum eu quero que fique você não prefere apagar não eu quero que fique aqui guardadas Cláudia isso me lembra que um dos meus pacientezinhos que eu passei a atender online mas que a gente tinha atendido de um mês e meio até dois anos quando passamos em online ele fez ele botou o pai pra trabalhar porque o pai tinha muita dificuldade com a função paterna então teve todo um trabalho e eu entrava com um lobo e ele olhava o papai o papai tinha que dizer lobo você não morde o meu filho lobo vai embora não deixo então era todo um teatro e o pai gravava as sessões eu também então tem o lobo eu o bebezinho ele pedindo pro pai intervir e quando ele esperava a sessão seguinte ele pedia pro pai pra passar a gravação da sessão passada curtia rever o papai defendendo ele contra o lobo sim bom são muitas questões que estão aparecendo aqui tem uma para Marie Kirstin parabenizando pelo trabalho perguntando o que acha da segurança do sigilo do atendimento online quer com adultos quer com crianças então a pergunta do Eliassim Fidel aos colegas eu hoje por exemplo estou preocupadíssima aqui porque eu mostrei o bebê e eu não sei se quando eu dou seminário nós pedimos que ninguém fotografie a gente faz assinar um documento e a gente não deixa ninguém sentar o rosto presente e tem colegas que ficam olhando pra ver se alguém está esqueceu e está tirando foto porque isso é um verdadeiro problema o que eu fiz agora com vocês eu acho que no online não tem muito problema porque os geeks que poderiam querer roubar informação tem um interesse nulo em nós infelizmente não somos pessoas interessantes não estamos falando nem de segredo industrial nem militar nem de coisas que poderiam dar na bolsa de valores então na verdade somos pessoas de muito pouco interesse para um geek quebrar mas por exemplo mostrar o material aqui para vocês eu devo dizer que eu não sei se o espaço Moebius explicou suficientemente que não é para fotografar nem pôr ai que gracinha o nenê da Lasnik deixa eu mandar para os meus amigos na rede social estou perdida se fizerem isso então ai eu tenho medo nosso suporte vai assegurar que na medida do possível que essas coisas sejam preservadas aqui nesse ambiente tem uma outra pergunta eu acho que é dirigida as duas para o atendimento online fato difícil uma pergunta de Carla Novaes seria o olhar do analista uma tentativa de resgate da enfrentação dos corpos eu acho que traz essa questão do olhar do analista uma coisa que apareceu numa reunião da escola de psicanálise da criança e do adolescente em Paris no início do atendimento online e foi dito pela Mariana pela quem foi que falou peraí não sei mais quem falou daqui a pouco me volto Martin Lerud que diz que na verdade quando a gente atendia só com a voz do paciente era intrusivo porque era como quando a gente está na cama deitadinho se ouvindo no ouvido e que a imagem do analista o rosto do analista um pouco mais longe o distanciamento da câmera eu estou mais longe isso permitia a fazer uma coisa menos íntima que só a voz eu acho que o olhar muitas a imagem na tela pode inclusive destituir mais a função do olhar mas eu acho mais interessante pensar o recorte da imagem a relação com a imagem com a letra do que necessariamente o olhar a pulsão para sustentar isso como o Cristina falou aí do manejo que se pode fazer com o enquadre com o recorte da imagem e como isso pode ser um sustento bem interessante do trabalho aí fugimos às vezes estão tão animados com a questão do online que fugimos completamente da questão da transferência não é? Ainda dentro dessa perspectiva do online tem uma pergunta aqui de Márcia Fraser que diz imagino que dar continuidade online a um atendimento presencial seja bem diferente do que já iniciar o atendimento de forma online podem comentar sobre isso? Eu acho que é bem diferente sim mas não é impeditivo eu comecei a ter várias pessoas online depois tivemos na França um momento de sossego que talvez vocês não tenham tido eu estava recebendo em fim de junho início de julho e setembro todos os meus pacientes em presencial então eu conheci vários deles que eu só conhecia online e achei muito interessante porque eu acho que o trabalho tinha caminhado mesmo e bebês também que a gente só tinha atendido online que passaram a poder vir e que conheciam a gente assim a gente é realmente muito familiar deles eu quando eu estava fazendo o recorte do trabalho tinha um outro recorte que eu pensei em trabalhar que foi a primeira vez que eu atendi online foi presencial ou seja era um rapazinho que tinha muita dificuldade em falar em se comunicar em olhar e na sessão ele só falava comigo por WhatsApp e eu tinha que responder por WhatsApp então o início do trabalho foi um presencial online então essa essa dimensão do espaço né talvez fosse bacana a gente trabalhar mais topologicamente do que assim tão estanque ou é uma coisa ou é outra porque não necessariamente de que forma essas coisas se entrelaçam né se ordejam né tem uma pergunta aqui da Regina Sarmento e dirigida Marie Christine e ela pergunta se a passagem que ela destaca no seminário 11 sobre o engajamento tem a ver com o outro comentário que você se refere ao xiste não então no caso número 3 aparece duas vezes não tem nada a ver no caso dos 3 tempos da pulsão no Freud tem o tempo ativo tempo autoerótico reflexivo tempo que o Freud chama passivo onde o sujeito se faz não ele torna objeto o Lacan diz não ele se faz e diz é uma passividade muito ativa e aí que o Lacan diz só aí se completa o circuito e você pode falar de sujeito da pulsão a história do xiste é outra ele diz que no familionário tem o pobre do judeu que contou que o tio Rothschild tinha recebido ele de maneira familionar e aí o poeta Hein passa lá e diz o que é isso isso é milionário não é alemão não é alemão tá certo mas é genial como é que o Rothschild poderia fazer outra coisa a não ser receber de maneira familiar que ótimo que gênio então surpresa e prazer isso é a terceira pessoa aquela que ouve no ouvido de quem o xiste se faz o Lacan usava isso na sessão e nesse livro que eu mostrei pra vocês que aliás está disponível na internet eu vou até pôr acho que inteiro no meu site o Alain de Jeval também fala disso na experiência dele com o Lacan eu digo uma palavra dessa questão que tinha sido levantada pelos argentinos já dessa utilização pelo analista de se deixar surpreender e maravilhar ele fazia isso eu dizia um negócio que eu nem sabia ele dizia oh não oh verdade oh parece que ele estava descobrindo a psicanálise comigo né mais de nome tinha 70 anos e ele era capaz de se maravilhar e quando ele fazia isso a gente queria achar outra coisa genial pra fazer esse engancho de novo então são duas coisas diferentes o que talvez tem em comum é alguma coisa que faz passar de eromenos pra erastés ou seja faz passar do amado pra aquele que ama o amante e aquele que vai poder dar falta isso talvez tenha em comum uma outra pergunta aqui dirigida a Maria Cristina de Luciano nobre ele pergunta Pedro se você poderia falar um pouco sobre a mãe faltante que precisa aparecer no trabalho com o bebê isso aí quando uma mãe se sente amada quando eu protejo ela ela vai poder falar do sofrimento dela quando ela era criança mas as mães dos meus bebês de risco elas aparecem muito faltantes no bebê quando uma mãe tem um filho autista de dois três anos ela compensou ela vai tentar mostrar que ela resolve tudo no bebê ela disse ela não me olha nunca eu não sei porquê lembrem e quando ela fala do bebê que ela viveu quando ela tinha 18 meses porque ela ficou com a avó que não tinha lugar no apartamento dos pais e quando os pais arrumaram um apartamento grande pegaram de volta separaram ela da avó que era a mãe dela de uma certa maneira então esse bebê ficou doente sofreu muito e até que devolveram ela pra avó então isso não é complicado o que o pessoal tá habituado é a mãe de autistas tarimbados que pra sobreviverem se petrificaram porque elas optaram por não se suicidar é uma opção eu quero só chamar a atenção uma coisa que o trabalho de Cristine interessa muito pra gente esse trabalho que ela apresenta sobre a transferência porque se vocês tiverem a dimensão do que tem escrito sobre a clínica com bebê é muita coisa é muita coisa bacana é um mundo esse mundo sobre os bebês e houve um debate muito acirrado num determinado momento década de 90 por aí final da década de 90 entre Lebovici e Bertrand Cramer sobre a questão da transferência na clínica com bebês então quando Cristine traz essa contribuição dela é uma contribuição muito importante porque não é uma coisa simples de pensar bom o bebê transfere então a pergunta era essa havia transferência com o bebê um apostava que sim e o outro trabalhava que não então cada um construiu a sua clínica a partir dessa pergunta inclusive e Cristine traz a resposta da forma dela de como trabalhar essa transferência que eu achei muito interessante mesmo é só um reparo aqui a pergunta que foi feita foi por Luciane Nobre não Luciano tem uma pergunta aqui da da Thay a Solidade ela comenta sobre o cansaço eu acho que é dirigida as duas ela comenta sobre o cansaço dos analistas no atendimento online e pergunta se poderia isso se relacionar com uma exigência maior na escuta algum mecanismo novo interroga ela eu não sei o que você pensa Cláudia mas eu estou exausta mas não são os pacientes é que antes quando eu vinha ao Brasil eu passava um mês então escolhia três estados para dar conferência hoje não tem mais desculpa eu vou ter que sair daqui a pouquinho porque eu já dei três horas de aula de manhã vou entrar daqui quinze minutos dando mais três horas de aula e à noite entro num congresso em São Paulo então a gente não para mais porque acabou fronteira acabou fim de semana acabou domingos noite então isso sim eu acho muito cansativo essa maravilha da gente poder estar trabalhando todos juntos tem a contrapartida que não tem mais limite eu não sei como dar um corte dizer não porque quando eu digo ali eu não vou poder dar conferência sei eu lá no Maranhão não sei aonde dizem ah você não pode essa semana qual semana você pode enquanto eu não arrumo uma data não me largam então não tem mais antes tinha dez mil quilômetros tinha que pegar avião enfim não tem mais então eu acho que Cláudia deve estar bem cansada também mas assim eu acho que tem além disso do que Cristina está falando tem uma outra coisa muito importante que uma criança me falou sobre isso que ela não queria fazer as aulas da escola online porque todo mundo ficava olhando para ela o tempo inteiro e eu disse bom quando ela falava todo mundo olhava o tempo inteiro para ela eu dizia mas na escola quando você está lá e você fala as pessoas não olham para você ah não é diferente um sai outro está olhando para o outro lado o outro nem está prestando atenção no que eu estou dizendo quando eu estou na tela falando na escola online todo mundo olha para mim o tempo inteiro então eu acho que há um cansaço também dessa dessa espécie de concentração do ângulo da tela né do enquadre da tela e por isso que a partir do momento que a gente foi aprendendo um pouco mais a manejar com isso acho que ficou um pouco mais fácil né mas o cansaço do enquadre e do recorte da imagem por isso que essa questão do recorte da imagem é importante eu acho que isso joga um cansaço bem importante além do que eu acho que a a encenação digamos né a a teatralização eu acho que ela fica muito mais exigente para a gente com esse enquadre né com esse enquadre que isso cansa mais também eu teremos uma última pergunta aqui por conta do tempo vocês puderem puderem responder brevemente é uma pergunta do Aurélio em que ele diz qual a diferença a ser concebida na análise com a criança que ainda não fala e aquela quando adquire essa função é uma questão que sempre tenho comentado como uma psicanálise em extensão como vem isso eu não sei se é psicanálise em extensão não Aurélio eu acho que se a gente pensa que a primeira organização significante para o Lacan é a organização dos signos perceptivos em que o lalalangue a prosódia da língua vai se enquadrar com a movimentação quando o bebê se movimenta em função da minha maneira de falar com ele e vocês veem essa menina ainda não fala quando ela vem me estender a colher para me dar de comer ela não fala mas ela atua e quando eu digo ai ela faz isso já é linguagem não é então antes da representação de palavras que na carta 52 que virou 112 é a terceira maneira de escrever tem os sinais perceptivos o inconsciente depois o pré-consciente então antes disso já toma um trabalho com o próprio sujeito que se expressa quando ela vai me dar de comer e curte que a mamãe coma ela está em linguagem não tem nem dúvida mesmo se ainda não há representação de palavra então pra mim não é psicanálise em extensão eu também concordo com o cristine é que vamos dar essa volta mais para explicar as razões né mais uma vez para não ficar desarrasoado mas eu concordo com o cristine eu acho que tem todos os elementos né de um campo analítico ali em intenção com as suas especificidades né que é o trabalho com a imagem o trabalho com a letra né o trabalho com o laço né existe ali discurso existe o laço social enfim não é essa a emissão da palavra falada mas essa letra que vai ser escrita e lida né bom já passamos das dez vou exercer essa função aqui de marcar o tempo né e agradecer muito a Cláudia e a Marie Cristine pelos trabalhos apresentados excelentes e também pela rica participação de todos né eu acho que foi amanhã uma primeira mesa muito proveitosa e agradeço a vocês então por isso agradeço a presença de todos e dizer que nós vamos fazer um pequeno intervalo aí de meia hora para darmos início à segunda mesa com Jean-Jacques Tissiller e a Lorena Assis Reis e convido vocês então para o retorno a dez e trinta obrigado a todos mais uma vez Olá a todos vamos dar sequência então a nossa manhã de trabalho passando para a nossa segunda mesa de hoje e para essa segunda mesa teremos então Jean-Jacques Tissiller e Lorena Assis Reis Jean-Jacques Tissiller é psiquiatra psicanalista é médico diretor de uma unidade para crianças e adolescentes em Paris tem traduzido para o português o livro O Fantasma na clínica psicanalítica e um outro que ainda está em fase de tradução Lorena Assis Reis é psicanalista membro do espaço Mérbios e atua na área clínica em consultório e saúde pública eu vou passar então a palavra a Jean-Jacques Tissiller lembrando que cada palestrante tem vinte minutos e que após os quarenta minutos teremos mais vinte para debate vou passar a palavra então a Jean-Jacques Tissiller e vai nos falar sobre as novas modalidades do enquadre psicanalítico e temporalidade Jean-Jacques pedimos que você fale um pouco mais pausadamente para que a tradutora possa lhe acompanhar e fazer a tradução ou então você me para tranquilo você me desacelera pode começar Obrigado Bom, bem, bonjour a todos os amigos do Brasil do Salvador do Salvador da Bahia e puis e eu gostaria de agradecer o Espacio Moebius do Salvador e a Sandra e a Aurélio eu devo dizer que eu tenho a nostalgie de saudade daquela tarde que fomos juntos à la plage à Bahia e c'est une nostalgie e social que fomos juntos que fomos juntos que fomos juntos o real de efeitos licenciais, as ciências curtas também. Mas eu diria que já há alguns anos, a prática analítica mudou. E isso vai ser acentuado, pois na clínica de criança, do adolescente, como na clínica de adulto, na clínica individua, como na clínica coletiva, a cidade, é o rosto de l'imaginaire, a categoria de l'imaginaire que é o mais afetante. E lá, Luiz, tu l'as ajudado, e a tradutora também. Eu vou reprendre um propósito de Lacan em um sémínio um pouco tardio, onde ele diz que o risco é que o imaginaire se exfolie. Em francês, isso vem do latim se exfoliar, c'est-à-dire se desfogiar, folha por folha. Em português, eu não sei se você diz desfogiar ou despetalar, enfim, eu poderia encontrar o termo que corresponde à o que Lacan quer dizer. O risco que o imaginaire se desfogiar, folha por folha. E então, desnou l'ensemble des catégories do réel, do simbólico e do imaginaire. Então, c'est o primeiro ponto de insistência. É a categoria do imaginaire que se encontra hoje mais colocada em dificuldade. Os pédagogos, os colegas que trabalham com crianças na educação, dizem à leur maneira, já há algum tempo, nós não sabemos mais fazer narrativas. Nós não sabemos mais fazer narrativas. No momento de turbilhão, de cachemar, de uma vila, de um dos uns e outros, nada faz mais narrativa no sentido antigo do termo. Nós não sabemos mais fazer narrativa da crise que vivemos, nem médica, nem social, nem política. Nós não sabemos mais fazer narrativa dos embaraços da medicina, narrativa dos laceramentos sociais. Eu não digo que não tem discurso. Porque, infelizmente, e no Brasil, vocês estão bem servidos, nós nos deparamos com discursos cada vez mais autoritários, discursos políticos de plus en plus autoritários. E há uma ambiência de ordem autoritária e contraditória. Mas isso não é a questão da narrativa. A palavra narrativa, o significante narrativa, vem dos contos, das fábolas, das lendas, dos mitos, das utopias. Uma forma de pensar o horizonte do mundo. Esse buraco, esse traumatismo do imaginário narrativo, vai desemarrar, desemarrar, os dois outros imaginários cardinais, que vocês conhecem muito bem e que falamos ainda há pouco, o imaginário do espelho e o imaginário do fantasma. Defecção do fantasma, defecção face ao espelho, não necessariamente levando a francos quadros psicóticos, não necessariamente. des tableaus de deliaisão. Mas levando à quadros de perturbação, daí insistência, eu me repito, para que me entendam e que eu coloco alguns anos nesse trabalho muito específico com o imaginário narrativo. O imaginário que acta e que conecta as outras catégórias. Então, essa será minha pequena proposição prática hoje, atar, reatar, suturar os imaginários. Les imaginários, c'est peut-être a posição mais atual da prática analítica. É a proposição de trabalho que gostaria de trazer para a cidade. Nós desenvolvemos, Luiz já falou que sou diretor de uma unidade para crianças e adolescentes, nós desenvolvemos há alguns anos uma oficina que se chama do mito ao logos. Cada semana, um capítulo de um grande mito grego é comentado e comentado e comentado unicamente pelas crianças e desenhado. Esse trabalho faz surgir por sua própria textura e sua própria textura e sua força poética, l'Eros e o Thanatos freudiano. O relato do mito é um imaginário narrativo de uma potência a cada vez inigualável, quaisquer que sejam as idades ou as patologias da criança, qualquer que seja o país do mundo de onde ela vem, pois recebo em Paris muitas crianças exiladas oriundas de todos os países do mundo. Eu enviei para Luís o registro de uma pequena conferência que fiz recentemente na Universidade da Bahia especificamente sobre essa oficina. Se vocês quiserem, poderão fazer circular entre vocês posteriormente o que levaria um tempo para falar sobre isso aqui. Nós insistimos, talvez, a maior parte do tempo, nós lacanianos, sobre os grandes estabelecimentos, justificadamente, mas sempre os mesmos, o espelho, a cena primitiva, etc. Mas, a criança ainda pequena, e a Maria Christine Falasnik lhe raconte maravilhosamente em relação ao bebê, a criança ainda pequena, e outras grandes traverses técnicas são assinaladas. Ainsi, o que eu chamo o animismo magnífico de uma criança de três anos, ele vai falar com a pequena tortuga ou um pássaro encontrado no jardim botânico que fala com ele. O animal faz parte do seu mundo magico, e nós não sabemos que esse companheirismo das crianças pequenas a qual age precisamente as coisas vão s'arrêter. E se pode que nós mesmos, os analistas, os grandes, nos momentos de defesa absoluta que nós vivemos, nós premos acus e força sobre essa capacidade de se manter ligado com esse imaginário magnífico. Ou bien, a um ano, a criança ainda mais um ano, a filhete que vai imitar no matin a maman que se penteando e se coiffe e do lendemain vai repetir tanto imitação de l'enfant que é um tempo precoce das identificações. E então, nós temos d'autres passagens técnicas, técnicas, absolutamente remarquáveis de l'imaginaire infantil que não se reduzem à questão do espelho ou à questão do imaginário fantasmático. que não se reduzem e não se reduzem para o imaginário das letras de noblesse que nós colocamos em benefício da clínica geral, mas, eu vou ir lá para o em particular no campo do psíquo da psíquo eu não falo de bautismo eu deixo o autismo de lado no campo das psíquo de criança e do traumatismo no campo das psíquo de criança e do traumatismo o trabalho fil a fil de sutura sobre a questão do rosto e dos imaginários narrativos é capital. Eu vou daria aqui dois pequenos exemplos que datam de 15 anos atrás quando eu entrou na unidade de criança eu fiz a conhecimento de dois crianças de 4 anos a primeira tinha uma estereotipia notável mas que me é muito émue ela desenhava a cada sessão sempre o mesmo dessin sempre o mesmo dessin um sol amarelo jaune dois nuages bleus e quatro flores uma semana depois um sol amarelo dois nuages dois nuages dois nuages e quatro flores uma semana depois etc então isso durou meses e meses a se lese lese e o lese e lese a man lese e lese a lese estava em lágrimas, no terror. Então, eu perguntei, o que está acontecendo? Ele me... mas l'ascenseur... eu estava escrito, ascenseur em palme. Aí ele me pergunta, mas o elevador está sentindo dor? Eu disse, mas o elevador está sentindo dor? Eu disse, mas o elevador está sentindo dor? E em sanglo, ele me repete, mas o elevador está sentindo dor? Para essa criança psicótica, o que era animado e inanimado, não fazia para ele qualquer distinção. Uma semana mais tarde, o elevador me disse, mas o elevador está sentindo? Ele melhorou? Vejam, essas duas crianças de 4 anos, com duas psicoses bastante carácterísticas de crianças pequenas, eu passei para vocês esse trabalho sobre a questão da narrativa, o que faz narrativa para a criança, pouco a pouco, em um horizonte, em um trabalho possível, em um trabalho futuro. Eu digo para vocês 15 anos depois do que eles se tornaram, pois ainda estão acompanhados. E um jovem que faziaTH a realizado uma obra de suas estudos em vestir, uma mulher que faziaTH, conseguiu fazer seus estudos em costura. Ela costura, ela costura roupas, corta Bing telling coisas... Ela costura roupas, corta ár grammar, protagonizarので bolada das flores cheves emоды... E provavelmente pode ser engajada. seja em um atelho de costumas ou em grandes marcas de vétos. Quanto aos garçons, eles trabalham para a restauração coletiva. Eles trabalham na cozinha para a restauração coletiva. E então, eles podem assurar todos os dias que as pessoas que os entornam estão vivos. Todos os dias, eles sabem que os que os que eles estão vivos estão vivos. Sa questão incessante que ele guardou de saber o que está ou não vivo permanece, mas ele encontrou uma solução. Então, nas psicoses, eu digo frequentemente que a profissão, o nome de uma profissão fazia para a criança pouco a pouco suplência do nome do pai. Mas para que o nome de uma profissão faça suplência do nome do pai, no sentido clássico, como diz Jacquin, ainda será preciso tecer com ela os degraus que permitam fazer narrativa dessa possibilidade. Nós poderemos falar assim brevemente. trata-se de um campo importante de psicoses que são variadas no campo das crianças pequenos. Jean-Jacques, eu me desculpem por ter que lhe interromper, pois temos um pequeno problema com a tradução. Me pediram para tentar fazer, de continuar fazendo a tradução simultaneamente. Você pode falar mais lentamente e eu tentarei lhe traduzir. Os colegas francófonos podem me ajudar. D'accord, Luiz. Se você falar causadamente, eu posso fazer, porque a tradutora está com um problema com o microfone. Então, o segundo exemplo é muito importante, a questão do traumatismo. E, em particular, em Paris, nós recebemos crianças que foram submetidos ao trauma autismo do exílio forçado. Nós escolhemos dividir o trabalho. O filho é recebido individuamente para uma psicoterapia. A criança é recebida individualmente para uma psicoterapia. E, por outro lado, os mesmos filhos se encontram reunidos. E, ao mesmo tempo, as crianças se encontram reunidas. Qualquer que seja a sua idade. Sua nacionalidade. Qualquer que seja o seu progresso na língua francesa. Eles se encontram reunidos para, cada semana, ler um passagem. Eles se reúnem toda semana para ler um grande passagem do mito greco. Uma grande passagem do mito greco. É sempre as crianças que lêem, nunca os adultos. É sempre as crianças que lêem, nunca os adultos. O melhor, no sentido freudiano, nós fazemos repetir tal ou tal frase. O que se aproxima, muitas vezes, de um real muito duro a escutar. A criança, então, faz surgir imediatamente questões. Por exemplo, a cada vez... Por exemplo, a cada vez... Ah bom, ah bom, il y a des dieux, plusieurs dieux. Ah, então, há deus? Há vários deuses? Bah oui, parce que la plupart sont d'origine monoteísta. É, porque a maior parte é de origem monoteísta. Então, nós vejamos a ne jamais responder direitamente. Nós cuidamos para que não seja respondido imediatamente. Mas, justamente, fazer circular a interrogação entre os participantes. Para as crianças advindas de um traumatismo. Eu diria que esse ateliê, esse limite... Eu diria que esse ateliê, esse limite... Permite de depositar transitoriamente a memória traumática... Permite de depositar transitoriamente a memória traumática... Por uma outra memória. Por uma outra memória. Que seria universal. Mas que se trata no mesmo nível das questões. A vida, a morte, a guerra. O exilio, o amor, a decepção. O herói é o thanatos freudiano. Nesse momento, onde essa memória fica suspensa. L'enfant soulage o troço de afeto liado à sua história. A criança alivia esse buraco de afeto próprio da sua história. Mas ele fica na beira do mesmo precipício. Porque, como vocês sabem, o mito não é um conto. Ele mantém chacun de nós ao bord do gouffre. O bord do? Do gouffre, d'un gouffre, d'un précipício. Ele nos mantém sempre na beira de um precipício. Por exemplo, se vocês se lembrarem. A criança se detém justamente onde o herói grego vai encontrar o minotauro. Eu sou obrigado de fazê-lo reler a frase seguidas vezes. Porque Teseu, o herói grego, Porque Teseu, o herói grego, Ele vê nos olhos do monstro. Porque ele vê, Teseu vê no olhar do monstro. Porque ele vê nos seus olhos o monstro que ele era, a criança que ele era. E o herói fica interditado Em uma espécie de sideração Antes que a luta com a morte seja retomada. E então, Há sempre um filho que irá dizer Mas então, Então, Nós não somos monstros desde que nascemos. Nós nos tornamos monstros. Vejam vocês a importância capital. Ou ainda, Ou ainda, A interpretação de uma outra criança. Mas, Lorsqu'on entra no labyrinth, On devient um monstro. E mostra, Plus lentamente, Mostra, Desde que a gente entra no labyrinth, On devient um monstro. Nós nos tornamos um monstro. Chacun de nós. Cada um de nós. Eu mesmo fiquei impressionado quando a criança disse isso. Então, Nós retomamos a leitura. E a criança tinha razão. Porque o mito indica Que, Para que o herói greco ganhe a luta com a morte. Para que o herói greco ganhe a luta com a morte. Ele deve mimer ses coups Sur ceux do monstro. E mimer? Ele deve s'identifier O monstro. Ele deve mimar, Se mimetizar. Ele deve mimetizar Seus golpes Em consonância com o monstro. Ele deve combater Como um monstro. Ele deve combater Como um monstro. E, então, L'enfant, 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 A ver opérir esse problema. E a criança, Ela situou, Ela pegou essa questão. E, então, Eu, 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 Eu poderia ficar aqui, Dando exemplos infinitos e formidáveis. E, Eu poderia ficar aqui, Dando exemplos infinitos e formidáveis. E, L'imagina, En tout cas, C'est pour vous dire, Que, Que, L'imaginaire narratif. Isso é pra dizer a vocês, Que, O imaginário narrativo. E, Tratado, Pelo mito clássico. E, Tratado, Nesse ponto, Pelo mito clássico. Et, Tant, Un moment crucial, De la relance subjetive des enfants. Et, Se trata, De um momento crucial, De um relançamento subjetivo dessa criança. Et, Je peux vous garantir, Que la flamme. Eu posso garantir a vocês. Que la flamme. Que la flamme do desejo humano. Que a flamme do desejo humano. Se raconte, Et, se ravive. Dans ces ateliers, Semaine après semaine. Se são recontadas e revividas nesses ateliês a cada semana. Eu deixo de lado uma questão que poderia aparecer, poderia ser retomada. E é o fato de saber por que eu faço um ateliê sobre os mitos gregos. E é o fato de... Por que eu faço um ateliê sobre os mitos gregos? Com crianças que vêm do mundo todo. Que têm suas próprias mitologias, claro. Mas nós escolhemos, foi uma escolha da equipe. Nós decidimos construir uma cabana com essa dimensão, essa vocação universal. Não se trata de uma etnopsiquiatria. Mesmo que eu não tenha críticas aos etnopsiquiatras. Mas nós escolhemos um outro tipo de entrada no imaginário narrativo. E então, eu reviens para terminar com a minha proposição de início. Então, eu vou retomar a minha proposição de início. Esse trabalho muito específico Permite, pouco a pouco, De reprendre os outros imaginários em dificuldade para o filho. E retomar outros imaginários que estão em dificuldade para a criança. Que é a defecção do fantasma. Que é a defecção do fantasma. Do fato dos pais, ou de um pai que foi morto, que não pode ser salvo. E então, as questões de desejo e de sexualidade parecem forcloses. E parece que a questão do desejo e da sexualidade se encontra fora acluída. Mesmo a questão da imagem no espelho. Pois, nessa clínica, existe muita culpa. Não da culpabilidade, mas da honte. Não se trata da culpabilidade, mas da culpa. Vergonha. 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 Merci, Letícia. D'accord. Honte. Honte de ter vécu de coisas assim tragicas. D'accord. É o contrário. Da vergonha e não da culpabilidade. Merci. Merci, Letícia. E então, esse trabalho específico nessa forma do imaginário permite fazer um trabalho topológico de renoio de outras categorias do imaginário. Imaginário do miroir, imaginário do fantasma, imaginário narrativo. Imaginário do espelho, imaginário do fantasma e o imaginário narrativo. E então, para mim, eu repito, é uma posição na prática que eu adotei. Porque nós não podemos mais hoje, naquela forclusão do recito, nesse momento em que há uma forclusão da recito? Nós não podemos mais simplesmente trabalhar sobre os jogos do significado e do significado. Como Lacan lhe propôs excelentemente à sua época. Quando Lacan propôs em uma determinada época. Nós devemos tomar a cargo um outro desafio. O desafio do momento. Que é de redessinar por nós mesmos, no transferência. No sentido de redesenhar para nós mesmos, na transferência. Por nós mesmos, bem sûr. Para nós mesmos, na transferência. Como para os analisantes, como para os filhos. Como para os analisantes e para as crianças. É preciso que nós sejamos capazes de tecer, né? Renodar um sonho no horizonte. É, renodar ou voltar a tecer um sonho no horizonte. Então, eu termino completamente, e depois nós podemos discutir. Bom, eu finalizo por aqui, e depois nós podemos voltar a discutir. Então, eu estou feliz que Leticia esteja venha ao meu socorro, como sempre. Obrigado também, Leticia, por vir nos socorrer. Porque Leticia sabe muito bem que nos últimos anos, eu tentei complementar essa questão do fantasma. Em particular, com um problema que Lacan não resolveu, me permite de dizer, simplesmente, que é a escritura eventual do fantasma feminino. O feminino 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 E graças à Letícia, nós avançamos um pouco no Brasil na direção desse trabalho. Sim, mas você sabe muito bem que eu não estou de acordo com esse ponto. E ela está dizendo que ela não está de acordo com esse propósito, com esse tema. Ele tem que passar, como toda a história da psiquiatria e da psicanálise, por controvérsias. Na história da psiquiatria e da psicanálise, há sempre controvérsias. Não houve nenhum progresso na história da nossa disciplina sem controvérsias. Isso nunca existiu. Bom, eu acho que nós devemos passar à uma segunda apresentação. Obrigado, Luiz. Obrigado a você, Jean-Jacques. Até mais tarde, até mais tarde. Bom, gente, vamos passar então... Vamos passar então à nossa segunda apresentação. A colega Lorena Assis Reis, que vai nos falar do lugar do analista entre insistência e persistência. Com você, Lorena, peço que ligue seu microfone. Bom dia. Estou muito feliz de participar nessa jornada com tantos colegas especiais e queridos e com muitos anos de experiência nesse ofício. Espero contribuir com algumas palavras neste momento. O lugar do analista entre a insistência e a persistência. Com os avanços da tecnologia e da internet, observamos que as engiocas eletrônicas entraram em franca velocidade em nossas vidas e na nossa clínica. Isso é representado pelo pagamento das sessões via transferência bancária online. A comunicação é fácil e imediatista a qualquer hora, inclusive de madrugada, por WhatsApp. Os atendimentos online reduzem a distância nas grandes cidades e permite o atendimento até mesmo em viagens, assegurando a não interrupção da análise. Alguns desses usos eram pontuais. E, embora já se notava alguns profissionais em franco atendimento online, o atendimento presencial era ainda algo relevante. Já nos interrogarmos sobre a sua funcionalidade, os efeitos e suas consequências no contexto da análise. Por isso, o tema escolhido para nossos estudos este ano foi a transferência e a prática da psicanálise hoje. Esse ano, o mundo foi tomado por uma pandemia trazida por um vírus novo, altamente contagioso, o coronavírus, que, dependendo da resposta imunológica de cada um, poderá nos levar à morte. Essa condição traz certas mudanças de paradigmas no mundo, já que nos deparamos com novos desafios e impossibilidade para a humanidade e, consequentemente, com o desmoronamento das certezas alcançadas em várias áreas do conhecimento. Por conta disso, passamos todos ao confinamento em nossas casas, respeitando as regras de distanciamento, evitando aglomerações com controles de ocupação em espaço fechado e do uso de máscara. Estas são proteções que ainda estão ao nosso alcance na tentativa de redução do risco de contágio, mas não é a salvação. Aguardamos ainda uma vacina eficiente que poderá frear essa peste. Nós nos interrogramos o que fazer neste contexto para manter o tratamento dos pacientes, equalizando os pressupostos da nossa prática. Desde sempre, diante da psicanálise e por fazer parte dela, estávamos advertidos a não se submeter a rápidas mudanças da sociedade em detrimento da nossa práxis. Hoje, atendemos a maioria ou a totalidade dos analisantes no espaço virtual. Por isso, temos escolhido não poder ser mais assertivo. Porém, o que antes era exceção, hoje se torna regra. E no futuro, pós-pandemia, essa prática de atendimentos online será instituída? Percebi muitas dificuldades, medos e certo cansaço por parte dos colegas analistas em se adaptar de início à prática online. Questionamos-nos sobre os efeitos desta mudança em nossa prática, principalmente com relação à transferência. Se essa se constituiria ou sofreria os efeitos desse nosso contexto. Nesse momento, é importante buscar na psicanálise o fundamento teórico e ético que rege o nosso ofício diante da prática. Foi isso que os nossos antecessores fizeram e é isso que devemos fazer hoje. Inicialmente, notamos uma mudança no layout do consultório. Até antes da pandemia, muito pouco se havia modificado em relação ao primeiro consultório de Freud. Verifico na foto de Edmund Hegemon, fotógrafo que o visitou, quando Freud se arrumava para deixar Viena rumo à Inglaterra, devido ao nazismo. Outro momento inimaginável na história da humanidade. Sem perceber, a foto do seu consultório se tornou um marco, sendo uma referência para a maioria dos consultórios atuais, com a disposição do divã e a poltrona do analista. Esse divã acompanhou Freud até os seus últimos momentos, se tornando um símbolo da psicanálise. O lugar de fala, o divã, atravessou todos os psicanalistas de Freud. Ele inicialmente relatou o uso do divã por questões pessoais. Não suportar ser olhado oito horas ou mais por dia pelo paciente. Porém, a seguir, revela que o seu rosto, visto pelo paciente, poderia sugerir interpretações ou influenciá-lo na sua fala. O uso se devia a dissolver, de certo modo, a prevalência do imaginário na transferência. Abro aspas. Esse procedimento tem como objetivo e como resultado impedir que a transferência se misture imperceptivelmente às associações do paciente, de tal maneira que a vemos aparecer, num dado momento, em estado de resistência. Mesmo o Lacan, propondo novas leituras da teoria e prática clínica, manteve o divã. No seminário 11, ele iria dizer que o plano de reciprocidade do olhar e ser olhado é, para o sujeito, o mais propício ao álipo. O divã seria um corte desse olho a olho. O divã se tornaria uma condição necessária para marcar o início da análise, quando o paciente, após entrevistas iniciais, era convidado a deitar-se no divã e falar em efeito da transferência. O seu uso se tornava um ato analítico. Hoje, no atendimento online, os nossos consultórios estão formatados não mais no divã e poltrona, e sim em duas telas digitais, de celular ou de computador, onde a imagem é o que prevalece, de forma especular, onde se prioriza o rosto. O analisante ou analista se vê em dupla o tempo todo, quando estão em chamada de videoconferência. Ou a voz prevalece sem imagem, quando na chamada telefônica. Há uma impregnação imaginária nessa condição. Aqueles que iniciam pela primeira vez análise por videoconferência, desconhecem o divã e seu efeito. É possível começar uma análise de intenção? Há, de fato, uma distância física, mas, paradoxalmente, há uma maior proximidade entre o analista e o analisante. Passamos a ver aspectos pessoais dos ambientes do analista e do analisante, que não faziam parte do ambiente impessoal ou neutro do consultório. Isso mostraria algo de maior proximidade para o analisante, que, de certo modo, pode vir a interferir na transferência. O analista deve estar advertido do efeito dessa realidade imaginativa. Não temos mais o contato presencial do corpo físico, e sim, tem efeitos em nossa prática. Sabemos que a presença do analista corresponde a uma função e não a presentificação do corpo físico. Mas, na imagem da tela, o corpo sofre uma mudança importante, já que fica emprestado por pedaço de corpo, rosto, olhar, voz. Mesmo assim, o corpo é contabilizado, sempre conta. Nessa condição online, exige mais do analista a se fazer presença, mesmo na ausência e ou vice-versa. Podemos verificar, no campo simbólico, a interferência dos efeitos da falta de conexão online, trazendo prejuízo à fala do sujeito e, consequentemente, à escuta do analista. Os fonemas, o significante e as letras privilegiados em trabalhos em análise se perdem com os delays e quedas de conexão, que atrapalham a cadência da fala. Não raro, o que se percebe são distorções e ecos do que se fala e do que se ouve. São palavras cortadas, não pela intervenção do analista, mas por uma oscilação da internet ou por interferência de outras pessoas ou barulho no ambiente da casa. O silêncio do analista, muitas vezes, é perdido com efeito em ato e, quando é duradouro, o analisante questiona se o analista está ali. As intervenções, o corte, as pontuações, o silêncio do analista precisam ser mais cautelosos diante do exposto nos atendimentos online. Lacan chama a atenção que, quando o analista interpreta, muitas vezes o sujeito pode não reconhecer as interpretações como suas. O analista corre o risco de fazê-lo com a pedrominância do imaginário e o efeito disso pode ser só verificado no só depois. Para ele, a arte de interpretar não está do lado do analista, mas é um saber do paciente. Mesmo inconsciente, o saber é construído pelo paciente em efeito da presença do analista no dispositivo da análise. Busca o Freud para pensar nas mudanças do set analítico e no que pode o analista. Se nos remetermos ao início da sua clínica, Freud passou a utilizar algumas técnicas que foram descartadas e outras que ousou aprimorar. Lembramos que, no início, ele foi influenciado pelos seus colegas franceses em torno dos anos de 1885 e se utilizou do método de sugestão hipnótico direcionado ao tratamento das histéricas e, ao retornar à Viena, experimentou a técnica com alguns pacientes. Também, Freud foi influenciado por Broglie para utilizar o método catártico. Ele revelou ao Mico a eficiência dessa técnica no tratamento de uma paciente, a famosa Ana O, que a Aurélia nos traz na última conferência do dia anterior. Freud abandonou a hipnose. Considerando inútil e sem sentido essa mudança, o fez dar um passo em frente. Levou à doação da técnica de associação livre. O paciente, agora, se deita no divã e o psicanalista se coloca sentado numa portona atrás dele. Ele se utiliza da técnica de pressão na testa. Segundo ele, um pequeno artifício, mas que poderia ser outro, que dissocia a atenção do paciente de sua busca e reflexão conscientes. Seja lá qual fosse a imagem ou o pensamento que viesse à mente das pacientes após a pressão em suas cabeças, eles estariam, de alguma forma, vinculados à ideia buscada. Seguir, ou melhor, insistir em tal cadeia associativa de ideias era o que o médico fazia. No entanto, o método da pressão na testa e da concentração, ainda que partisse de um pressuposto associativo da mente, não era de nenhuma maneira livre. como toda clínica psicanalística, requer cautela. O atendimento de cada paciente é único e nós inovamos sempre a cada momento. Com a paciente M, Freud aprendeu uma lição prática. Quando a interrogava insistentemente, ela se aborrecia e pedia rispidamente que ele parasse de lhe perguntar e a deixasse contar o que tinha a dizer. Mesmo que fosse repetitivo e tedioso e que ele não ganhasse nada com essa condição. Com o caso de Elizabeth, ele comparava a técnica com a de escavar uma cidade soterrada através das associações livres. Freud, nesse caso, se conta do silêncio da paciente e se vê diante da resistência. Com o Luce, Freud continua com o método da associação livre e se mantinha um ouvinte extremamente ativo. Interpretava rapidamente as confissões dos pacientes com rapidez e ceticismo. Mas, aos poucos, se deu conta da passividade alerta do paciente, que mais tarde iria dar o nome de atenção flutuante. Na sua clínica com a sistérica, foi construindo uma teoria e descrevendo em gerais a técnica psicanalítica. Após mais de um século de psicanálise, observamos que construções teóricas daqueles que nos procederam são principalmente ressaltadas diante das inovações realizadas em sua prática. É uma prática que nos adverte Freud, que pode ser comparada ao jogo de xadrez, que podemos ler no manual o início e o final do jogo. Mas as possibilidades de jogada se abrem infinitamente, impossibilitando qualquer descrição desse tipo. O analista deve saber como fazê-lo para iniciar e se manter no jogo. O sujeito, ao iniciar sua análise, faz sua escolha por uma analista, atribuindo a ele um valor de saber no lugar do grande outro, que fará resolver uma enigma de sua vida ou um sofrimento que o atordoa. Cabe ao analista não se identificar com essa posição de saber, nem de compreender o analisante, e sim se colocar em posição da ignorância de que não sabe. A análise se instala nesse mal entendido e é aí que é possível a transferência se constituir. O analista é alguém a quem se fala livremente. Freud traz essa ideia da livre associação, fale o que vier à sua mente. Porém, o sujeito convidado a falar na análise não mostra naquilo que diz por dizer a verdade uma liberdade muito grande, pois quando falamos nada é mais temível do que dizer algo que pode ser verdadeiro. Há algo que fica no indizível, que falta. Embora o analisante busque sempre um sentido no que diz, a fala não é completa e nem incompleta. É uma meia-verdade. Há algo que sempre escapa, que tem um valor de gozo e esse algo é da ordem do real. Por outro lado, Lacan afirma que quando o analista oferece a escuta, ele não faz no lugar de compreender e num momento preciso de intervir, não faz em função de uma situação pessoal. O analista deve conhecer o verdadeiro lugar em que se produz, seja por um silêncio, ali onde ele é o grande outro, ou por anular sua própria existência, ali onde ele é o pequeno outro. Em ambos os casos, ele deve presentificar identificar a morte. No seminário da transferência, Lacan nos fala de um amor transferencial. Afirma que existe entre o par amante e amado uma disparidade. O amante, o erátex, é aquele que ama, ama aquilo que lhe falta e que procura achar na pessoa amada. Ele é o ser desejante. Já o amado, o erômenos, é aquele que tem alguma coisa, mas que não sabe o que tem. O que falta um não é o que existe escondido no outro. Essa disparidade equivale ao par analista e analisante. Em análise, a relação do ser falante se dá entre sujeito e objeto, ou melhor, em função de sujeito e função de objeto. Com os discursos radicais, Lacan irá através do matema dar uma consistência de real. se utilizará na relação entre as letras cadrípodos que ele conceitua, S barrado, objeto A, S1 e S2, e os lugares de quatro pontos aqui distantes, agente, semblante, da verdade, do outro, o gozo, e o da produção, o mais de gozar. Esses quatro discursos são organizados e mantidos por uma etiqueta indissolúvel e indestrutivo e constituem um certo laço social entre o analista e o analisante, lugar e função. Lacan irá dizer que o real é absolutamente não abordável, exceto por uma via matemática, a saber como referência para o fato de que não há outra via senão pelo discurso analítico. O analista, nesse discurso, ocupa o lugar de agente como função, se faz semblante de A, do pequeno A, fazendo surgir o sujeito em transferência. O sujeito é um complemento necessário à função do analista. Segundo Aurelio Souza, o sujeito suposto a saber sempre nos convida a ocupar o lugar do analista para saber como lidar diante dos efeitos do real. Nossa função de analista é uma única via que permite o sujeito a saber lidar com seus gozos, sintomas, angústias e falta. Diante do meu título, é importante aqui alcançá-lo, pois foi dado antes mesmo de ter construído o texto, o lugar do analista entre a insistência e a persistência. Utilize-me de duas unidades lexas, insistência e persistência, que no dicionário são sinônimos, porém, na semântica, elas têm homossemia parcial, ou seja, podem ocasionalmente ter significantes diferentes, dependendo da situação textual em que apareça. Quando eu digo que o sujeito insiste em realizar tal tarefa, tenho como ideia que ele teme algo, que ele é repetitivo e intermitente. Mas quando eu digo que o sujeito persiste em tal tarefa, a ideia é que ele tem firmeza, constância, ele perdura. Se pensarmos que na topologia do significante, o sujeito representado por um significante mestre, S1, para outro significante, S2, ou como depois nos diz Lacan, para outro significante, nos dando ideia de rede, assim temos nessa condição de estrutura em que o significante S1 interpém sobre S2, produzindo a queda do objeto pequeno A. Esse objeto, estando fora da cadeia do significante, a orienta. Uma condição linguageira que instara o sujeito na ordem simbólica e o objeto se torna sempre a causa do seu desejo. Na lógica do gozo, no seminário 20, Lacan irá colocar o sujeito numa receptividade ao objeto A. Portanto, o objeto A está sempre perdido, fora da cadeia de significante e por isso não tem um significante que o determine. Uso disto para fazer pensar também que o lugar do analista não existe e por isso não existe um significante que o represente. O lugar do analista na condição simbólica é sempre entre dois. No intervalo, aqui me utilizo da insistência e da persistência, mas poderia ser qualquer outro que nos é caro, cautela, prudência, tolerância, invenção, inovação, pois sabemos que essa condição discursiva de análise não é suficiente. não se trata apenas de uma posição com efeito significante. Na análise em intenção, o analista na função de semblante de A abstende sua consistência de C, não cede ao seu desejo, ao seu uso, para que seja possível operar em transferência um sujeito numa posição de sempre desejante. isso permitirá que a análise em intenção opere não apenas nas condições do imaginário e simbólico, mas também na dimensão do real. Falar do analista é falar de um ofício do impossível, não conclusível, na dimensão do real, que nos direciona para essa tendência inacabada e que, ao meu ver, aí está o que impulsiona e nos fisica como analista. Portanto, me dirijo aos colegas psicanalistas neste momento atual para afirmar que é possível resistir e existir aos atendimentos online como analista. Podemos ser insistentes como foi Freud, que não desistiu e nem se acovidou diante das dificuldades que se apresentavam, inovando sempre, mas também podemos ser persistentes como nos direcionou Lacan, por nos mostrar como sobreviver, renovar e continuar a existir como analista. Ambos nos mostraram como conservar a psicanálise com rigor e a ética de nossa prática, mesmo diante das adversidades do seu tempo. Obrigada. Obrigado, Lorena, pelo seu belo trabalho. Estamos com a questão do tempo bastante adiantados e, por conta da questão da tradução, mas eu acho que poderemos. São muitas perguntas, comentários elogiosos aqui no site, e certamente as perguntas serão encaminhadas aos apresentadores. Então, eu acho que eu vou ter que escolher, fazer uma pergunta ao Jean-Jacques Tissiler e uma pergunta para Lorena. Então, talvez eu comece com a pergunta para Lorena. É uma pergunta da Cláudia Mascarenhas. Bom, eu vou começar com a questão da Lorena. É uma questão da Cláudia Mascarenhas. Você tem alguma hipótese do que poderia se perpetuar a partir do dispositivo online? Você tem alguma hipótese de o que pode se perpetuar a partir do dispositivo online? Eu acho que vamos ter essa opção desse dispositivo. Eu acho que é um trabalho que precisamos fundamentar mais a nossa prática, mas acho que é possível o trabalho online, porque teremos opções de pessoas que não moram em nossa cidade, opções de pessoas que nos escolhem. Há uma escolha do analista. Nós vamos ter várias opções, pessoas que não vivem na mesma cidade que nós. Então, a opção é de escolher o analista. e precisaríamos trabalhar de fato com essas questões para que o atendimento online continue, porque eu acredito que é muito mais uma questão de nós, analistas, porque o sujeito sempre é afetado o tempo todo por tantas outras questões. Eu acho que nós devemos trabalhar essas questões para que possamos continuar a trabalhar online, e eu acho que são questões que nos concernem muito mais a nós, os analistas. Acho que está mais em nossa manhã. Eu acho que está mais entre nós mãos. Eu posso dizer um pequeno, Luiz, sobre o online? Tudo bem. Você tem algo, Luiz, sobre o online? Eu falei para Luiz assim, em off, que é em Paris atualmente. Eu vou para o consultório presencial todo dia. e nós temos instruções pelo Ministério e o Ministério nos instruiu que nós vamos nos unidades de crianças em presença. Nós passamos os atendimentos de crianças presenciales. Então, temos que medir muito bem se estávamos num momento de excepção ou se vamos banalizar uma prática. Então, há um risco que começa a ser critiquado. na França tem um risco que começa a ser criticado no âmbito da medicina clínica. Sim, e na psiquiatria também. Enormément de pacientes se plaign cruellement de não poder ir fisicamente examinados por seus medicamentos. Muitos pacientes estão se questionam muito de não poder ir mais fisicamente ser atendido pelos médicos. Então, há um corrente da psiquiatria moderna e da medicina moderna que diz que não tem importância. Então, há uma corrente da psiquiatria e da medicina moderna que fala que não tem importância. Então, podemos ver de longe. Qual é o problema? Qual é o problema? Podemos ver vocês de longe. Mas os pacientes são como as crianças que eu recebo, os pequenos de 3, 4, 5 anos, querem me ver em presença. Mas os pacientes são como as crianças que eu atendo 3, 4 anos, querem me ver em presença. e então, temos que refletirmos colectivamente a essas questões que são muito importantes para o futuro. temos que refletir colectivamente essas questões que são muito importantes para o futuro. isso não é contrário ao que acabou de dizer Lorena, ou seja, as invenções que a gente elaborou durante a crise. mas tem que saber o que vai se acontecer em 30 ou 40 e se poderá fisicamente ver seu médico. Mas a gente tem que pensar o que vai acontecer daqui 30, 40 anos, será possível ainda ver fisicamente seu médico? Isso vai depender. Eu gostaria de dizer que quando eu coloco o que está em nossas mãos, é porque temos que ter realmente uma frase que é muito dita no espaço cautela e prudência com analista. Nesse momento nós estamos respaldados pela pandemia, não se tem o que fazer neste momento. Porém, quando ela passar, acho que teremos que avaliar cada caso, cada um, a clínica é isso, de cada um, não pode ser para qualquer um. Eu concordo muito com você na questão da generalização, nós não somos uma clínica de generalização, somos uma clínica de um, cada um. Não somos uma clínica de generalização, somos uma clínica de um, de cada um, uma clínica do singulier, tudo é feito. Temos aqui uma última pergunta dirigida, são várias, mas essa foi enviada por Letícia. Uma pergunta enviada por Letícia? Não seria o imaginário narrativo? Est-ce que o imaginário narrativo não estaria ele operando? Est-ce que ele não operaria não estaria ele operando e dando consistência? Est-ce que ele não operaria ou não daria uma certa consistência às elaborações no próprio movimento de análise? Às elaborações no próprio movimento de análise? Isso não tem de letícia, é uma muito boa pergunta. Isso não me surpreende, Letícia, é uma pergunta muito linda. Eu penso que sim. Eu acho que sim. São passos necessários. São passos, passagens necessários. Que não são de construção como Freud fazia, não são tempos de construção como Freud fazia, que não são não mais interpretações do ordem sexuel como Melanie Klein tinha o talento de fazer, não são interpretações sexuais como Melanie Klein tinha o talento de fazer, mas são passagens técnicas, que permitam renoucer as outras categorias. Que possibilitam que se reanode as outras categorias. Real simbólico e também, como eu lhe disse a lhe, os outros imaginários cardinais. O real é simbólico, mas também, como eu disse antes, os outros imaginários cardinais. Então, em uma cura, depois, ele deveria distinguir as análises do divã classique, bem entendido. Depois, deve-se distinguir as análises do divã clássico. As extensões do psicanalise do vasto campo da psicose, que você conhece. As extensões do vasto campo da psicose, como você sabe. as extensões, os troubles alimentares, anorexia, anorexia, não lembro, desculpa. Toda essa clínica moderna. Toda essa clínica moderna. E você sabe, como você sabe, é muito inventivo no campo do filho. E você sabe que precisamos ser muito inventivos no campo da criança. Porque essas crianças de 3, 4 anos, que estão em pleno redemunho, como podem ler isso e como podem contar isso? Como você recebe de 3 anos, que você atende crianças de 3 anos, que falam de desespero que eles recebem de parte dos pais, dos avós, dos professores na escola. E sem passar por esse ponto capital de fazer recito junto com eles, não tem como você acompanhá-los. A partir, a partir, alors, c'est un peu ce que dizia Lorena sur la question de l'objet chez Lacan e do sujet. É um pouco o que Lorena falava a respeito do objeto e do sujeito em Lacan. É a partir de notre détresse commune. Ou seja, nós fazemos um pacto com a criança a partir do nosso desespero comum. É a partir de esse ponto de détresse absolu que o pacto se faz. a partir desse ponto de desespero absoluto que se faz o pacto. E que un nouveau récit essaie de se elaborar. Et une nouvelle narrativa tenta être elaborée. Alors, j'essaierai, pour faire plaisir à Letizia, comme toujours, petit à petit, d'amener plus tard des éléments, de les écrire des éléments techniques par rapport à tout ça. Vou tenter, para agradar Letizia, elaborar cada vez mais, trazer mais éléments. Mais ça me parece capital aujourd'hui. Mais ça me parece capital aujourd'hui. Obrigado, Jean-Jacques. Merci, Jean-Jacques. Bom, nous t'avons un travail très intéressant, beaucoup de questions ici. Nous serions ici bien plus de temps très intéressants. Mais nous nous interromper. Donc, je vais agradecer beaucoup à Lourena, à Jean-Jacques, pour les pour la discussion. Je veux dire que il y a beaucoup des questions qui sont faites, qui sont ici dans le chat. Essas questions seront encaminhées aux présentateurs pour que ils puissent répondre et encaminhées après à través de la Secretariat du Espanne pour les que perguntar. Oui. Donc, agradecer à tous, lembrar que retornamos às 14h, informado aqui pelo nosso suporte técnico que o acesso a essa tarde sera feito pelo mesmo link que foi encaminhado à vocês por le mail. O link à senha de manhã pode ser réutilizado para tarde. Le même IA que l'utilisez vous allez l'utiliser cet après-midi pour rentrer dans la séance. Obrigado a todos. Bon apetite. Merci. Bon apetite. Merci. Obrigado. Merci. Merci, Jean-Jacques. Merci. Parabéns, Lorena. Merci, Jean-Jacques. Bon vant de Paris. Bon vant. Merci, Lorena. Merci, Jean-Jacques. Obrigada a todos. Un bisou de Paris. Merci.